Ora viva malta, estamos aqui para o último vídeo aqui do Euro 2017 feminino e como de costume vamos então fazer mais uma simulação e vamos fazer mesmo a simulação da final e já agora só apropriado vamos fazer aqui uma simulação também do 3º e 4º lugar, portanto de final já sabem Holanda contra Dinamarca e já agora 3º e 4º lugar apesar de não ir acontecer temos então aqui Inglaterra com Áustria. Este também não vou ligar muito, se terminar um empate, termina um empate, acabou, já sabem como eu tenho dito nos outros vídeos que já não tenho muitas saquetas, tenho apenas 5 saquetas, vamos abrir 4 delas e com alguma sorte espero eu que não haja empates, se houver empates temos que abrir a 5ª saqueta e depois temos que arranjar alguma forma de desempatar, já tenho aqui uma ideia mas depois se chegarmos a isso conto no final. Portanto vamos então aqui fazer a abertura, já sabem então pelo menos 4 saquetas, vamos abrir também a 5ª claro, mesmo que depois não conto, mesmo que termine com a vitória de alguém, vamos adobrir na mesma 5ª saqueta e vocês veem então todos os cromos que vieram então daqueles que eu mandei diretamente da Panini, já sabem, acho que agora já não é possível, acho que já está esgotado, portanto vejam bem que até teve uma grande aderência malda e se então não conseguiram arranjar, têm que arranjar agora dos e-bays e essas coisas assim. Portanto vamos então começar, tenho aqui então as tais 5 saquetas, vamos então deixar aqui esta, aqui de lado, a última, vamos então abrir 4, vamos colocar até aqui de lado e vamos então começar a abrir, já sabem cada saqueta, 5 cromos e veremos então, não contam, é verdade, não contam cromos especiais, ou seja, brilhantes e isso, portanto apenas contam cromos jogadores, também não contam cromos de guarda-redes. Portanto vamos então começar, vamos fazer aqui o nosso prognóstico, não é, já sabem, afinal realiza-se hoje, no momento em que este vídeo foi então carregado, portanto começamos com a Áustria, portanto aqui já para, este aqui por piada, a Áustria então fica já a ganhar a Inglaterra, a Sara Zadrazil, vamos então colocar aqui, depois temos a Rússia, que foi logo iluminada e ele vira Todua, depois a equipa da Rússia também, portanto também, já sabem, não conta nada disto, da Alemanha, foi iluminada então nos quartos final, pela Dinamarca, Ana Blase, ou Blase, e depois Arnassif Asgrim Dottir, já sabem que este Dottir tem a ver então que por ser a rapariga, passa a ter então o Dottir agarrado ao apelido do pai, portanto o pai chamava-se Asgrims e portanto passou a ser Asgrims Dottir, fantástico, portanto Islândia também não vai contar aqui, vamos já abrir aqui esta aqui do lado, vamos aqui abrir de cima, portanto segunda, o emblema da Espanha, portanto também não vai contar, mas este é um bom emblema, é verdade, os emblemas costumam ser muito fáceis de sair, mas este não é um deles, tal como o de Portugal, depois Holanda, Mandi van der Berge, portanto a anfitriã passa a ganhar a Dinamarca, 1-0, portanto isto já começa aqui, se calhar, não sei, se calhar vai ficar assim, Noruega, portanto não saem muitos, portanto Noruega equipa, portanto mais uma equipa, da Suíça, Ezeosa Eigbogun, portanto não conta também, e para terminar, mais um da Islândia com um grande nome, quase tiveram que reduzir a fonte ao mínimo, Anna Björk Christian Dottir, enfim, grandes nomes, o Dottir, eu acho que o Dottir, lá está, é mania, ai abri outra vez esta, não é esta, estava a dizer, parece-me manias da Islândia, não sei, porque não faz qualquer sentido, porque, enfim, acho que toda a gente percebe o que é que é rapariga ou não, portanto não é preciso juntar o Dottir, mas enfim, Casey Stone, de Inglaterra, portanto faz aqui o empate, olha, e temos aqui o emblema, o símbolo da Panini, não sei se já não tinha saído este numa abertura anterior, é o número 1, já tinha saído já, a gente já sabe que aqui saem brilhantes repetitos, Maria Thoris Dottir, da Noruega, também não conta, e vê-se que esta tem a ascendência islandesa, pelo menos parece, a Thorns, ou Thorsen, em que errado nome, é Lise Hove Thorsen, da Noruega, e depois a Tessa Huberhard, da Bélgica, que também não conta, e agora vamos ao último malte, e a Holanda aqui a ganhar um 0 à Dinamarca, para o gnóstico eu também diria que para mim a Holanda vai ganhar este jogo, não sei, mas lá está tudo o que tem feito, só vitórias até agora, aliás, o primeiro jogo acho que foi este, não foi, acho que o jogo de abertura foi a Holanda-Dinamarca, portanto eram ambas do grupo A, e a Holanda ganhou. A Sarah Puntingham, da Áustria, também dá conta, está aqui, 2 a 1, depois da Suécia, a Elin Rubensson, também não conta, Suécia também é iluminada, depois da equipa da Dinamarca, que não conta, porque é a equipa, portanto, lá está, depois da Noruega, Andrinho Tolsmo Hegerberg, também não conta, e para terminar, da Bélgica, Davina Filtians, e portanto, olá, fantástico, deu mesmo a rasca, então, porque terminámos sem qualquer empate, portanto, não é preciso fazer prolongamento, mas claro que eu vou abrir, então, aqui esta última saqueta, mas primeiro tudo dizer, então, que a Holanda, o prognóstico aqui das saquetas, vai ser a Holanda ganhar um 0 à Dinamarca, e, apesar deste jogo não acontecer, mas pronto, a Áustria 2 a 1 frente à Inglaterra, portanto, primeiro lugar para a Holanda, segundo para a Dinamarca, terceiro para a Áustria, quarto para a Inglaterra, vamos, então, aqui abrir esta saqueta, ver, então, o que é que ainda vinha para aqui, pode ser que venha aqui há uma portuguesa, agora vinha uma inglesa, que também, agora, já não vai contar, Laura Bassett, depois da Suécia, Fridolina Rolfo, a equipa da Itália, e esta jogadora anota-se logo que destaca-se aqui pelo Afro, depois a guarda-redes da Almanha, uma guarda-redes da Almanha, não era para titular, Laura Benkart, e, para terminar, da Islândia Sif, atuado ao tiro. E pronto, malta, terminamos, então, assim, as aberturas do Eurofeminino, espero que tenham gostado, espero que tenham acompanhado o torneio, malta, acho que valeu muito a pena, apesar de ser ainda um futebol, assim, um bocadinho mascado, digo eu, não, assim, muito bem jogado por vezes, mas, mesmo assim, acho que é um futebol, comparado com o que eu já vi antes, está a evoluir bastante mesmo, as meninas estão a começar a ter uma grande técnica e a evoluir mesmo o futebol feminino. E pronto, malta, espero que tenham gostado deste vídeo e também dos outros, já sabem, deixem o vosso gosto, é importante, os vossos comentários também serão sempre bem-vindos, subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito e encontremos-nos em mais vídeos, ok? Fiquem bem, até à próxima. Tchau. Ah, e não se esqueçam de ver a final, claro. Tchau. Tchau.